O cuidado especial nas mãos do pintor retoca a camada na fachada da escola Peixoto Gomide. As plantas da praça já foram cortadas e as flores dão mais cor ao espaço. A estrutura que terá a transmissão ao vivo do telejornal é montada por uma equipe com mais de 28 anos de experiência em grandes eventos. A gente está montando essa tenda aqui no tamanho de 10 por 7, em estrutura de box de alumínio. São oito pessoas para garantir que tudo saia perfeito. Daqui, os moradores vão poder ver de perto como é feito um telejornal ao vivo. Por isso, também há preocupação com a qualidade do som de quem vai acompanhar. O som vai contar com 50 mil watts de som para poder atingir todo o público. Mas além da parte técnica, tem, é claro, a beleza. Há 14 anos, Anselma se encantou pelos balões e, a partir daí, investiu nesse setor. Foi aniversário de São Paulo. Quando eu cheguei lá no evento, estavam uns cordões imensos de balões, né? E eu me encantei e fui atrás, fui atrás de curso, né? Para me profissionalizar. Depois de se dedicar por cinco anos a um seminário internacional, ela começou a trabalhar com essa arte. São mais de 14 anos decorando festas de aniversário, casamentos e grandes eventos. Para o da TV Sorocaba SBT, serão usados mais de 600 balões. E ela já sabe a impressão que quer causar no público. Aquela expectativa que traga uma emoção muito grande para a pessoa, né? Que ela chegue no seu evento, esteja satisfeita e esteja um boom de emoção, né? A parte mais doce da festa fica a cargo desta tradicional padaria da cidade, que neste ano completa 90 anos. Os confeiteiros redobraram esforços para preparar 40 bolos. São mais de 200 quilos, uma encomenda e tanto. É um encomenda especial, atípico da nossa produção diária, mas é um prazer poder estar comemorando com o SPT, o Sinal Digital. Estar comemorando os 90 anos do nosso estabelecimento, um evento que vai servir toda a população da cidade. São 28 quilos de farinha, além de ovo pasteurizado, água, fermento e estabilizante. É tanta massa que precisa de uma batedeira industrial. A massa fica assim, apetitosa, mesmo sem estar pronta. Em cada forma forrada de papel manteiga, vai o equivalente a 5 quilos. Depois de 30 minutos no forno, o pão de ló branco é dividido. É uma cobertura com coco, o recheio vai ser um segredo para quem for na hora experimentar. É claro que tudo feito com melhores produtos e o ingrediente mais especial, o carinho. É como se fosse para a família da gente. É como se a gente estivesse caprichando sempre com carinho mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto